E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de redes, utilizando a plataforma da Cisco, no curso Networking Essentials. Vamos lá, capítulo 2? A gente está com o capítulo 2 aberto aqui então, vamos dar uma olhada nos objetivos. Então inicialmente, explicar os requisitos básicos de se ficar online, explicar a importância das representações de rede e criar um cabo de rede Ethernet. Esse cabo a gente não vai criar, não vai apresentar isso na videoaula, mas a gente vai ter um momento presencial para fazer isso. Falando um pouquinho sobre telefones móveis, hoje a maneira mais simples que se tem de estar online é utilizando um telefone celular. O telefone celular pode estar conectado a diversas redes simultaneamente, e hoje nós temos diversos modelos de smartphone. O principal jeito de deixar um telefone conectado é através da transmissão de dados de voz, que a gente já utiliza normalmente para fazer ligações. A gente tem outros tipos de conexão, por exemplo do GPS, ou se o celular estiver conectado a uma rede Wi-Fi para fazer uma navegação de internet. É interessante a gente saber que o nosso celular, ele se chama telefone móvel, mas ele é conhecido como celular porque ele está ligado a um tipo de rede que abrange uma área, e cada área dessa, ela é chamada de célula. Então o telefone que está conectado a essa célula, a gente chama ele de celular. Aqui então, nós temos alguns tipos de envio de dados através de redes, que são as redes mais conhecidas, 2G, 3G e 4G. Então nesse gráfico aqui, ele apresenta o crescimento das utilizações das redes, um gráfico aí de 2015. Então hoje, ele, principalmente o 4G, ele já subiu de maneira exponencial aí, e a gente está aguardando a chegada do 5G. Mas a rede hoje que tem uma maior abrangência é 3G e 4G. Nós temos então diferentes tipos de redes, ou seja, diferentes tipos de trocas de informação. Podemos citar aqui as principais, que são essas quatro. O GPS, que é o sistema de posicionamento global. Ele utiliza-se de satélite para transmitir esses sinais através do mundo. É por conta dele que a gente consegue localizar um telefone com a precisão de ir até 10 metros. O Wi-Fi, que é um outro tipo de transmissão, uma outra tecnologia, que é a que a gente mais conhece por, a gente chamar de internet sem fio. Mas na verdade, a rede, o Wi-Fi, é uma tecnologia que transmite esses dados sem utilização de fios. O Bluetooth é uma outra tecnologia sem fio, que tem um alcance menor para dispositivos que estão mais próximos. Principalmente, a gente utiliza para trocar arquivos próximos, ou talvez para compartilhar com uma caixa de som, ou com o próprio computador que tenha, e aí trocar arquivos entre um computador com Bluetooth, e um dispositivo móvel que tenha Bluetooth, um celular, ou até mesmo um tablet. E o NFC, que é a comunicação de curta distância, alguns celulares têm, algumas TVs também têm, e algumas máquinas de cartão hoje utilizam essa tecnologia, que você pode efetuar pagamentos através de aproximação. Componentes de rede. No capítulo anterior, a gente falou sobre os componentes que existem principalmente numa rede, que são os dispositivos intermediários e os dispositivos finais, que unem esses dois dispositivos, são as mídias de rede. Mas aqui, a gente tem um detalhamento um pouquinho maior destes dispositivos. Inicialmente, a gente tem aqui os hosts, que são esses que estão mais na ponta aqui, e a gente reconhece eles por serem dispositivos que conseguem receber um endereço. Podem ser encontrados através de um endereço na rede. Então, o próprio equipamento tem um endereço de rede. Aqui a gente cita laptops, servidores, PCs, e especificamente uma impressora. Essa impressora, então, é uma impressora de rede, onde ela não tem necessidade de estar ligado a um host para ser identificada na rede. A segunda sequência aqui são os periféricos. Esses periféricos, eles se identificam por necessitarem estar ligados a um host. Eles necessitam de um equipamento que tenha endereço IP para poderem ser visualizados, poderem ser compartilhados e para poder funcionar. Então, aqui a gente tem uma impressora que agora é local, não é mais impressora de rede. Temos aqui o scanner e uma webcam. Os dispositivos de rede que a gente viu na outra aula são os intermediários. Nesse caso aqui, são exemplificados com dois suítes. E a mídia de rede que a gente também viu na outra aula, aqui está exemplificada pelos cabos que conectam. Lembrando que a gente pode ter um cabo parmetálico, a gente pode ter aqui uma fibra ótica e também essa troca de informação pode até acontecer por tipo de rede sem fio, nosso Wi-Fi. Aqui tem uma outra atividade. Essa atividade é interessante a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque na hora de fazer ela a gente tem que localizar bem onde que está a mãozinha para poder arrastar. Então, notem aqui que é um pouco complicado para a gente puxar, mas ela vai funcionar aí com um pouquinho de calma, está vendo? Ela vai funcionar para vocês. Eu vou cobrar também. Como conectar dispositivos de usuário final? Bom, para a gente existir, para um componente de rede existir, ele precisa de três informações básicas, que é o seu nome, como que eu vou encontrar ele, a sua localização, seu endereço, o seu local enquanto grupo e o seu caminho para entrar ou sair. Esses três itens são o endereço de IP, que é o que identifica o dispositivo, é ele que fala qual que é o nome do nosso dispositivo na rede, a máscara de subrede, essa máscara é utilizada para identificar a qual parte de uma rede ele pertence, a qual rede ele faz parte. E, por último, o gateway padrão, que é o que faz o caminho para que essa máquina, para que esse host consiga trafegar, para que ele possa sair pela internet, para que a internet possa devolver coisas para ele. Então, três componentes básicos, endereço IP, máscara de subrede e gateway padrão. Nós temos duas formas de atribuição desse endereço IP, duas formas de que um host receba esse endereço. A primeira forma é colocando o IP manualmente, indo lá na configuração e registrando esse IP de maneira manual. A segunda forma é de maneira dinâmica. A gente necessita de um servidor, a gente precisa de uma máquina que esteja na rede para ouvir quais hosts estão entrando e oferecer a ele esses endereços IPs para poder ir mapeando e nomeando cada dispositivo que entra. Então, a gente tem a forma manual, que a gente coloca na mão, e a forma dinâmica que é oferecida por um servidor que atribui esses endereços IPs. Esse servidor, então, ele tem nele rodando um serviço que a gente chama de DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol. Aqui, então, a gente tem mais um laboratório que tem aí o IP config, tem o ping, que a gente já viu na outra aula, e mais algumas informações aqui. Eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa e eu volto na próxima aula com a continuação do capítulo 2. Só, então, aqui a gente breca nesse laboratório para que vocês possam exercitar, para que a gente possa ver essas práticas e, no retorno, a gente volta com a continuação do capítulo 2. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica aí. Não esquece de curtir, não esquece de mandar seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pelo chat, manda pelo Telegram, pelo Instagram, comentários no YouTube, da forma que vocês quiserem. Só não pode ficar com dúvida. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais e... Tchau! 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 Obrigado.